Boa noite. Amazônia em tempos de seca. O Globo Repórter de hoje viaja pelas matas intocadas de Rondônia. Mostra cenas que surpreendem até os especialistas. Um pântano com tantas espécies que os cardumes chegam a cobrir o leito do rio. O maior mamífero da selva amazônica. Macacos alpinistas. Homens com coragem de agarrar um jacaré à unha. E peixes tão grandes que assustam até os índios. Vamos conhecer esse planeta fechado, quase desconhecido dos brasileiros. Faixas enormes de areia ao longo das margens. Praias de água doce. Paisagem que a natureza só revela nesta época do ano. O nível dos rios fica até 15 metros mais baixo. A floresta se mantém gloriosa, única em grandeza. Na Amazônia, a estação da seca rouba os igarapés e os igapós, mas não deixa de reproduzir a vida. Nesta viagem, percorremos quase todo o estado de Rondônia. Um pedaço do Brasil selvagem que em mais de 70% de sua extensão, a mata está preservada. Estamos chegando a uma região que poucas pessoas conhecem. Um pedaço isolado na fronteira com a Bolívia, que exibe um pântano de 300 mil hectares. Este é um dos mais importantes berçalhos do rio Guaporé, antigo território indígena de uma tribo que batizou o lugar. Mequen é o nome do paraíso. Este indigenista foi um dos primeiros a desbravar a área. Se trata realmente de uma área muito virgem ainda, não degradada. O difícil acesso fez com que isso aqui permanecesse, grande parte, 90% intacto. Bahias são espelhos da beleza. Águas transparentes que não conseguem esconder a riqueza. Se um pescador lhe dissesse que esteve num rio de tanto peixe, que os cardumes ocupam todo o leito dele, você acreditaria? Eu também ficaria na dúvida. Mas pode acreditar, esse lugar existe. Este aqui, o rio Mequen. É incrível. Não há registro em nenhuma outra região do Brasil de concentrações tão grandes de cardumes no mesmo lugar. Francisco Faedo, fazendeiro da área, não conseguia convencer os amigos quando falava do rio. Ganhou fama de pescador exagerado. Aí eu falava primeiro, né? Ah, mas não é, não pode ser assim. Ah, não. Vamos ver o filme, então. Para provar que não estava mentindo, Faedo gravou imagens impressionantes. Assustados com o barulho do motor, os peixes começam a saltar. Muitos caem dentro do barco. Nem é preciso muito esforço para se ver o que parecia inacreditável. E é mergulhando no Mequen que se percebe melhor o intenso movimento em suas águas. Alexis Bastos, que conhece bem os segredos dos rios amazônicos, se surpreendeu com o que viu lá embaixo. Uma trinchã. Piaus, em quantidades absurdas. Já mergulhei em muitos rios bons, mas igual aqui, onde todo tempo está passando peixe, todo tempo, todo tempo tu está envolto em peixe. Eu nunca tinha visto isso daqui na região. E os peixes dão a impressão de que estava para me colocar para fora, que eu estava invadindo o espaço deles. Expulsando você do rio, né? Expulsando o rio, porque já está apertado, não tem espaço nem para eles. Subindo o rio, descobrimos uma das moradas do Piau Três Pintas, peixe muito cobiçado pelos pescadores. Vive em áreas de pouca profundidade e de muita vegetação. Os menores procuram os troncos das árvores que caem. Encontramos milhares deles em fase de crescimento. Adultos chegam a 40 centímetros e pesam 2 quilos no máximo. Nesse abrigo, os piaus tentam se proteger dos inimigos. Os matrinchãs, que circulam muito, se entregam à sorte, onde há grandes cardumes, há predadores por perto. Sempre na tocaia estão a traíra e o mais feroz de todos, o jacaré. Ele se finge de manso para garantir o almoço. Mário, nosso guia, se arriscou a dar um susto no bicho. Quis nos mostrar que durante o dia, fica mais fácil capturá-lo. Ele se aproxima bem devagar, na ponta dos pés. Vai enfrentar o jacaré com as mãos. Se não for mais rápido que ele, pode se dar mal. Tem que ter o segredo aí, né, Mário? É, tem que ter o segredo. Tem que pegar pela nuca, né? E a utilidade dele é o rabo. Só que eu tô com o rabo dele dentro d'água e ele não bate. Mas se você não tomar cuidado aí, o bicho leva para o mal. Agora pronto, agora acabou o perigo dele. Comida para esse bichinho aqui é o que mais tem, né? É, o que mais tem, né? Esse é o predador legítimo aqui da região, é esse aqui, né? Ele fica sempre na moída, esperando os cardumes descer, né? Vai soltar ele aí? Vamos soltar aqui nesse pedacinho aqui. Opa! Aí, voltou para o rio, ó. O dia vai sumindo e nas baías do Mequen, as aves vão se recolhendo, vão dormir de barriga cheia. Mas é quando a noite começa que muitos outros animais acordam para comer. Prestem atenção nesta imagem. Não parecem luzes de uma cidade? São olhos famintos na escuridão, buscando suas presas. Estamos no território do jacaré-assuco, o maior da Amazônia. Chega a medir seis metros de comprimento. Ele já esteve na lista dos ameaçados de extinção. Mas depois que a caça a esse espécie passou a ser proibida no Brasil, a população aumentou bastante. E se depender das águas do Mequen, de fome, o jacaré-assu nunca vai morrer. Aqui, a comida salta. Basta apontar a lanterna. Desorientados, eles caem até no barranco. Dentro do barco, é bom se proteger. Parece uma chuva de peixe. Esse é o tipo da pescaria que não precisa de anzol. Mas para a faedo, melhor do que levar para casa, é preservar. Nossa viagem segue por outra região desconhecida. Vamos de helicóptero. Única maneira de se chegar ao maior mamífero terrestre do Brasil. Estamos na Serra da Cutia, sudoeste de Rondônia. Nesta floresta de 250 mil hectares, foi criado um dos mais recentes parques nacionais. É uma área que só agora começou a ser estudada. Vamos visitar o Barreiro das Andas. É aquela pequena clareira natural no meio da selva. O helicóptero nos deixa e vai embora. Não pode permanecer para não assustar os animais. O terreno aqui concentra o salite, substância importante para a saúde da fauna. De dezembro a junho, essa área fica alagada. Mas quando a água some, o sal que os animais gostam de lamber aparece na superfície da terra. Essa parte branca aqui, ó. Tudo isso aí é salitre. Mas vejam só o pisoteio. É muito bicho que vem pra cá, né? Pegadas de antas, de porcos do mato, de veados. Até os pássaros costumam frequentar o barreiro. Os periquitos de peito vermelho fazem uma festa. Jacuzzi e jacutingas disputam o mesmo espaço. As vezes acabam brigando e o mais fraco é obrigado a fugir. Abelhas, borboletas, o sal é mesmo indispensável na dieta de quase todos os seres vivos. São regiões propícias que os animais se concentram mesmo pra comer esse sal, que é um elemento muito raro nessa região. O biólogo Leandro Valle é o primeiro pesquisador a entrar nessa região da Amazônia. Com ele, fomos conhecer os caminhos que levam os bichos ao barreiro. Na verdade, trilhas abertas por eles no meio da floresta. Aqui dá pra gente ver bem o que acontece com esse movimento dos animais aqui, ó. O solo era nesse nível aqui. Olha só quanto ele já já desceu. Parecem corredores de terra num grande labirinto. É o resultado de anos e anos lambendo sal. Obra das antas e de muitos outros mamíferos. E eles comem também as raízes das árvores, né? Essas raízes também ficam com certa quantidade de sal. Então eles ficam realmente em volta das raízes e ficam comendo essas raízes aqui, os troncos e ficam fuçando essa areia em volta. Estamos nos preparando pra passar a noite no barreiro. E com a ajuda de Evandro, mateiro que conhece bem a selva, montamos um geral na copa da árvore mais alta. Será a base do repórter cinematográfico Luiz Cláudio Azevedo. Mais adiante, amarramos redes nos galhos, improvisamos um dormitório. É pra passar a noite mesmo dormir. Aqui não dá não, nem pensar, porque qualquer movimento a queda é feia, uns três metros lá pra baixo. Mas a visão é boa. A expectativa aumentou quando escureceu. A partir de agora, só a lanterna pode nos ajudar. Evandro escutou um barulho estranho. Fomos ver o que era, devagar, falando baixo pra não assustar os bichos. De repente, avistamos uma anta. Deve ser a primeira da noite a lamber o sal do barreiro. Ela passa as noites circulando, andam muito lentamente. Às vezes, dóceis. Às vezes, nem tanto. Estamos aqui a uns 15 metros no marco. Segundo a Evandro, é um macho. Mas vamos ficar por aqui mesmo. Ele pode se sentir ameaçado e a reação é imprevisível. Parece que ela já está meio irritada com a gente. Ela já está machucada também. Está machucada? Ela tomou alguns ranhões de algum predador. A onça, maior carnívoro da fauna brasileira, é a grande inimiga da anta. Pequenos pontos luminosos surgem no foco da lanterna. Nos aproximamos. Mais uma anta. Um pouco maior do que a primeira que vindo. Ali a pegada da pata. Aqui outra pegada. E mais aqui, a marca dos dentes. Acabou de lamber. na terra. Entramos pela madrugada seguindo os passos das antas. E foram muitas visitando o barril. O dia amanhece. E a iraúna acorda com fome. Esse canto é para descobrir onde está a comida. A anta entende e responde que já está chegando. Logo, ela aparece com o café da manhã. Esses pássaros são carrapateiros e disputam na pele do mamífero o melhor lugar da mesa farsa. O barreiro das andas é apenas um pequeno ponto na vastidão de uma selva que ainda tem muito a contribuir com a ciência. As águas do Guaporé separam terras de duas pátrias. Brasil de um lado, Bolívia do outro. No meio, um paraíso transitório, colônia de férias desses viajantes dos ares. As árvores e os pássaros enchem de alegria a temporada de seca nos rios da Amazônia. Os viguás chegam em grandes revoadas e se concentram nas praias. São tantos que quando as embarcações passam, se tem a impressão de que vão ser atropelados. Os pesquisadores aproveitam esta época para estudar melhor o comportamento desses animais. conforme o rio vai baixando, concentram o alimento delas, o peixe, então elas se agrupam aqui na beira do rio para se alimentar, que é a razão de elas estarem aqui concentradas agora. Além de viguás, maguariz, martim cascador, trinta réis ou gaivós, como são conhecidos aqui. Nesse período de reprodução, eles atacam qualquer invasor. Brigam muito para proteger seus... Quem pisa nas praias da Amazônia nessa época de postura das aves é recebido assim, com muita agressividade e gritaria. Esse aí é o trinta réis grande, o maior responsável pela proteção dos ninhos. Não só os deles, as outras espécies também acabam se beneficiando dessa valentia. Vejam só como eles reagem. Eles fazem esses voos rasantes, tentando bicar a cabeça para nos expulsar daqui, porque em toda essa extensão de areia estão espalhados os ovos e os filhotes. Esses daqui acabaram de nascer. São centenas de ninhos. Aqui é comum se ver imagens como esta. Filhotes rompendo a casca do ovo. O biólogo Fernando Raeda nos mostra uma outra arma do trinta réis, a camuflagem. Aqui mesmo eu estou vendo três filhotes. Você está conseguindo ver? Três filhotes? Três filhotes aqui. Pode subir aqui? Cuidado. Já vi um aqui. Esse é o maior. Já está grandinho mesmo. E aí, realmente ele se parece um pouco aí com a areia, com a vegetação seca aqui. Cadê os outros? O outro é bem menorzinho e está mais difícil. Está aqui. O segundo. Segue. E o terceiro é o mais difícil. O terceiro é esse aqui. Olha aqui. Está aqui o terceiro. muito difícil um prerador conseguir enxergar a ver ele. É o mesmo. Está aqui. O pedido. Bem tocado. Isso aqui é um berço privilegiado. Tem um pouco de sombra ali. Tem até uma sombrinha. Esse aí é da mesma família e parece assustado com a nossa presença. Já está andando? Eles andam assim? Andam bem. Desde o segundo dia já começam a andar. Está procurando a mãe. Para proteger suas crias esses pássaros aprenderam até a enganar. Vejam como se comporta o bacural quando se sente ameaçado. Nessa espécie a estratégia é diferente. Quando você aproxima um predador o adulto sai andando fingindo que está machucado para atrair o predador para ele. Enquanto que o filhote fica aqui no ninho fingindo de morto o mais inerte possível para não chamar a atenção do predador. Ele está confiando que a gente não encontre ele. Esperta a mãe não perde o ninho de vista mas sai disfarçando tentando chamar a atenção. Ela quer que a gente vá atrás dela e ela quer que a gente se afaste do ninho. Ela vai voando para longe e afastando o predador. às vezes ela sai voando baixo como agora às vezes também ela sai andando com a asa baixa fingindo que está machucada. Elas têm razão quando tentam nos expulsar dos vinhais. Para essas aves o homem é um inimigo. Em muitas praias do lado boliviano a reprodução é prejudicada. Nem os fiscais brasileiros do meio ambiente conseguem evitar que os ovos sejam predados. Essas duas crianças deixaram vários ninhos vazios. Na camisa do menino mais de uma dúzia de ovos. Perguntamos o que vão fazer com eles. Uma omelete responderam. Será o almoço de três pessoas mas dizem que não conhecem nenhuma proibição. A proibição só vale para o lado brasileiro ou aqui na Bolívia também é proibido pegar ovo de gaivota? É proibido. Mas eles não respeitam? Não. Os pais dessas duas crianças bolivianas estão viajando há duas semanas naquela embarcação e em todas as praias que param recolhem ovos de gaivota para comer. Aqui onde nós estamos na Bolívia vocês não podem atuar? Não. Não podemos. O que nós podemos fazer aqui só é trabalhar com a parte de educar. Mas fiscalizar não. famoso, sedutor, brincalhão. Ele é um dos símbolos da Amazônia, rei da água doce. O Guaporé é uma de suas moradas. O Boto cor-de-rosa é outro animal protegido pelas leis ambientais. O pescador Francisco Leônidas já se tornou amigo dele. Uma amizade conquistada com muitos presentes. Ele já está por aí? Ainda não, mas não demora ele aparece aí. Ele vai surgir aí? Vai. Você só jogar o peixinho que ele vem? É. Começa a jogar com um pedaço ele aparece. Aí na hora que ele chega ele só sai quando está de barriga cheia. E haja peixe para encher a barriga do Boto. Ele é um dos glutões dos rios. Pode pesar até 160 quilos. Ele chega pertinho de você? Chega pertinho. A gente chega a um metro e meio. E a gente já está acostumado com isso que agora ele já a gente já tem que dividir a pescaria da gente com ele. Ah é? É. Quer dizer, você pesca leva para casa para casa e a outra parte é dele. Ele já faz parte da família. Anzol na água lá vem ele atrás da isca. O pescador brinca e arrasta o peixe na hora H. O Boto sabe que é brincadeira do amigo e não desiste. Apesar de não enxergar bem ele acerta o alvo com precisão. Eu acho que ele já está me reconhecendo que isso aí está se tornando rotina diária. Todo dia ele está aqui. ele se alimenta dos cardumes mais abundantes nos rios e dos peixes mais fracos. Por isso são muito importantes para o equilíbrio do meio ambiente. Nós vamos visitar agora o dormitório de um dos maiores primatas da Amazônia o macaco-aranha. É no fim da tarde que eles começam a pegar o caminho de casa. A região mais alta da serra dos pacaás é inacessível por terra. Nem pelos rios se chega lá. Os paredões ficam a pouco mais de mil metros de altura. Já estamos em um dos territórios do macaco-aranha. Precisamos descobrir agora onde fica o mais secreto dos esconderijos da espécie. Depois de sobrevoar quase toda a área avistamos o primeiro. Vejam como ele desce a parte lisa da rocha se equilibrando em sua cauda comprida. Mais adiante encontramos um grupo uma família de seis macacos. Eles seguem apressados saltando tentando chegar logo ao topo da montanha. O líder vai na frente. Observe agora a agilidade do aranha. Ele consegue dar saldos de seis até oito metros de distância. Escala o paredão como se estivesse correndo no chão. Uma aventura de deixar alpinista morrendo de inveja. Os dormitórios ficam em locais seguros entre as tocas e as fendas da serra. Pelo menos aqui o macaco-aranha só é ameaçado por seus inimigos naturais. A onça e alguns outros carnívoros. Do homem ele está protegido. A serra dos vacados novos é um parque nacional. com a baixa das águas a fauna dos rios fica mais vulnerável. E de todos os animais aquáticos os quelônios são os mais perseguidos pelo homem. tracajás tartarugas pratos muito apreciados pela população ribeirinha. Este homem capturou mais de dez em apenas duas horas de pescaria. Filhotinho o que é mais fácil de pescar? A tartaruga ou o peixe? O peixe. E o que é mais gostoso? A tartaruga ou o peixe? A tartaruga é melhor? Uma tartaruga dessa lá na sua casa é um almoço. É um almoço. Na Amazônia não há pescador que não tenha na cozinha uma receita de tartaruga. A farofinha desse aqui nossa senhora o senhor come é riscar até o senhor comer até os dedos de gostoso. Com certeza. E o senhor não pegar uma maior? Vai ser assada já já assadinha com farinha. Matar tartarugas também é crime. Mas para os moradores que vivem nas margens dos rios as leis ambientais são mais tolerantes. A própria legislação de certa forma ela contempla ela ampara as populações efetivamente tradicionais nesse consumo. O que nós cuidamos é a caça predatória indiscriminada e com finalidade comercial. elas se tornam presas fáceis nesta época do ano. Milhares de fêmeas se concentram nas margens dos rios. Ficam observando escolhendo um local seguro geralmente na mesma região em que nasceram. Temporada de desova praia na Amazônia também é maternidade desses animais. Em cada ninho elas deixam cerca de 120 ovos. entre 70 e 90 dias depois os filhotes surgem na areia. É nesse momento que começa o trabalho de um homem que já foi condenado por crime ambiental. O funcionário público José Soares Neto o Zeca Lula passou dois anos prestando serviço à comunidade. Foi a pena imposta pela Justiça Federal por ter matado um jacaré de 4 metros e meio e quase 400 quilos. Arrependido Zeca passou de predador a protetor da natureza. Ele construiu um tanque de cimento para ajudar filhotes de quelônios. É uma espécie de quarentena onde os bichos aprendem a comer o que vão encontrar nos rios. O cativeiro é por um curto período quatro meses em média apenas o tempo de adquirir resistência e um pouco de habilidade. Nessa fase aqui ele consegue se livrar de que predadores por exemplo? Nessa fase aí quando eles estão com o casco mais calcificado. Só a piranha vai conseguir fazer alguma coisa com ele. Ele já tem agilidade suficiente para se livrar do jacaré desse jeito que ele está aí. Quando o casco começa a endurecer está na hora de ganhar a liberdade. Zeca sai recolhendo os mais espertos. em caixas de plástico os filhotes são levados para a praia mais próxima. Desta vez foram soltas cinco mil tartaruguinhas. Segundo os pesquisadores de cada mil apenas uma chega à fase adulta. Mas com o trabalho de Zeca é possível que essa proporção melhore um pouco. você se sente pai então nessas tartaruguinhas aí? Em parte sim. E o passado? O passado foi o que fez com que eu hoje pudesse sentir essa emoção e realizar esse trabalho. O passado foi um acidente aconteceu e hoje o que me faz me sentir bem é essas imagens aí. São essas imagens aí. A imagem do passado eu já esqueci. A aldeia da tribo Orotoati nascente do rio Pacaá este é um dos poucos lugares da Amazônia onde a tartaruga não é sacrificada. É que na cultura deles a carne do animal pode trazer doenças. Aqui os índios cultivam mandioca para fazer farinha. Pescam também só os peixes. O jovem Samuel é tão habilidoso no arco e flecha que dificilmente erra o alvo por menor que seja. Mas tem um peixão que é o terror da aldeia. Você conhece o Poço do Jaú? Conheço. É verdade que vocês têm medo de mergulhar lá? Eu tenho medo sozinho. Medo de que? Por causa do peixe que é grande. O peixe é grande. O que é que ele faz? Ele vai para engolir a gente também. Engole você? Uhum. É muito grande ele. convidando o Samuel para um mergulho no Poço do Jaú, uma das moradas do temido peixão. O helicóptero nos ajudou a convencê-lo. Por terra, levaremos dois dias para chegar. O jovem índio viu pela primeira vez a imagem aérea de sua floresta. Quando chegamos ao Poço, os dois mergulhadores que acompanham a nossa equipe já estavam nos aguardando. Samuel diz que é bom nadador, mas não esconde. Vai entrar na água com medo. Ó, aquele é o Alex, o mergulhador experiente. Qualquer coisa aí não tem medo não que ele salva a gente. Está certo? Entramos na casa do Jaú, mas não conseguimos vê-lo. Mergulhando em apneia é quase impossível. Mais fácil para o Alex, que está com o equipamento apropriado, um cilindro de ar comprimido. Ele vai ao fundo do poço procurar o peixão. Primeiro apareceram os quintanos, grandes, de uns 20 quilos mais ou menos. tranquilo, o mergulhador continuou filmando. E de repente, um susto, um ninho de puraqueza. Os perigosos peixes elétricos da Amazônia. Uma descarga elétrica desse bicho chega a 500 volts de potência. Pode matar uma pessoa. por sorte, Alex não foi atingido. Até os menores concentram a eletricidade. Qual foi a sensação de se ver cercado de puraqueza? Medo. Muito medo. É? Qual foi o momento maior medo quando sentiu? Uma atenção. Teve uma hora que eu estava filmando dois puraqueza e apareceu um maior, né, de quase dois metros. E ele veio muito perto, passou em cima de mim e eu não queria perder a imagem. Fiquei com medo, assim, rezando para ele não me dar o choque, apontando a máquina para ele e me abaixando, saindo do raio de ação dele. Recuperado do susto, Alexis mergulha mais uma vez, procurando o Jaú. Foi a 15 metros de profundidade e descobriu a toca do peixão. Vistoso, ele é um dos maiores peixes da bacia amazônica. Chega a dois metros de comprimento. Este está descansando, sossegado. Não tem cara de perverso, como pensa Samuel. Mostramos as imagens a ele e, ao que parece, o Jaú vai continuar afavorando o jovem índio. Feixão, né, Samuel? Feixão é que eu não ia. Se você encontrasse ele lá embaixo, hein? Encarava ou corria? Corria, né? Corria. Corria era? Muito grande ele, né? Quem vê do alto a floresta não percebe nenhuma alteração. A paisagem permanece bela, como sempre. Mas lá embaixo, esse mundo selvagem revela uma outra parte. não parece, mas estamos pisando em terras das águas. Águas que deixam rastros e lembranças dos igarapés. É nesse período de seca que se descobre alguns segredos da selva. Nas áreas que passam a maior parte do ano inundadas, a natureza criou mecanismos para proteger a vegetação. esse emaranhado de raízes finas, por exemplo, é a salvação das grandes árvores. Além da raiz subterrânea, ela produz raízes aéreas que ajudam a captar oxigênio durante a cheia e para ela sobreviver esse período. O biólogo Leandro Valle nos mostra outra curiosidade. Um animal que não revista a temporada de seca é a esponja da água doce, uma espécie de filtro da floresta alagada. Elas se fixam na planta e durante período de cheia a água vai passando com nutrientes e ele vai tirando esse nutriente para a sua alimentação. Quando a mata se altera com a fuga das águas, os rios menores ficam irreconhecíveis. Estamos no Rio Novo, descoberto há poucos anos. Na época das chuvas, ele é navegável em quase toda a sua extensão. Agora, em vários trechos, nem as pequenas embarcações conseguem passar. A profundidade aqui não chega a 20 centímetros. troncos de árvores que passam meses escondidos reaparecem, dificultando a viagem. Enfrentar as águas rasas do Rio Novo é uma aventura perigosa. A raia da Amazônia costuma se camuflar na areia com seu ferrão venenoso. Agora, o mais interessante do veneno da raia é que ela só começa a reagir quando você tira o pé da água. Se você levar ferrado e ficar dentro da água, você não vai começar a sentir a dor, porque esse veneno ele só tem ação, ele só começa a reagir em contato com o ar. Elas parecem mansas e vivem fugindo dos predadores. No fundo do rio fica quase invisível, coberta de areia. Diante de qualquer ameaça, desaparece como mágica em frações de segundo. É de uma rapidez impressionante. já as grandes arraias não têm a mesma agilidade. Esta foi a maior que vimos na viagem. Enorme, uma raridade. Deve ter ficado muito tempo adormecida e só agora foi despertada. Sai nadando lentamente. O tamanho e o peso não lhe deixam ser mais rápida do que isso. Aquela substância que ela vai soltando como se fosse uma camada de pele são resíduos de areia acumulados durante a camuflagem. Na Amazônia, as arraias só não encontram abrigo em rios de fortes correntesas ou nos igarapés das montanhas que nunca secam. Os garimpeiros dizem que nas profundezas do vale há uma reserva de diamante. Mas segundo os geólogos, a maior jazida encontrada de Rondônia fica nesta área, nas terras da tribo Sintalarga. Por ordem do governo federal, o garimbo foi fechado no início do ano. Cinco mil pessoas foram expulsas da reserva indígena. Mas a 70 quilômetros daqui, os garimpeiros montaram seus equipamentos e recomeçaram a extração de diamante. Seu Valdemar, dono de uma pequena fazenda, descobriu o minério no quintal de sua casa. Animado com a descoberta, seu Valdemar comprou uma dranga e contratou três garimpeiros para trabalhar com ele. Todo dia, todo dia você faz quatro diamantes, três, cinco. De que tamanho mais ou menos? Diamante, diamante cinco. E você leva para casa? Não, o diamante fica com o patrão aí. É o sonho de cada um de nós é sair em cima de uma pedra boa aí, né? No fim do dia, todo o cascalho removido da terra é jogado nesse reservatório. Chegou a hora de apurar o resultado. Tarefa para garimper experiente como o seu Antônio. Será que tem diamante aqui? Não digo que tem. Na água do Igarapé, o cascalho é examinado com muita atenção para não deixar escapar as pedrinhas preciosas. Tem diamante aí? Tem. Cadê? Cadê? Esse aqui é mais uma cor rosa. Esse vale mais? Esse aí é mais. Mais caro por causa que ele se torna melhor para o anel, para joias, né? Um desse aqui vale quanto, mais ou menos? Ele vai, ele passa mais de 5 mil reais, né? Depois que os diamantes começaram a aparecer, seu Valdemar, que plantava café, abandonou a lavoura para se dedicar ao garimpo. Isso aqui, se fosse no café, você levava quanto tempo para ganhar esse dinheiro que o diamante vai lhe dar aí? Um ano ou dois, né? Depende da chuva, né? Se não chove, não dá café. Você acha que vale quanto aqui? Ah, tem que valer mais, mas aqui a gente não acha mais de 10 mil. Dá para ficar rico com diamante aqui? Não, acho que não. Dá para viver agora, rico não dá para ficar, não. Um povoado. Um vilarejo perdido no encontro de dois grandes rios. Mamoré, boliviano e o brasileiro Guaporé. O nome desse lugar traduz a expressão de quem chega aqui. Estamos em surpresa. Quem pensou que nós estamos do lado direito do Guaporé, na Bolívia, se enganou. Nesta sala aqui, só tem alunos brasileiros. Esse é um pedacinho esquecido do Brasil que fala espanhol. Uma questão de sobrevivência. na única escola da região, o idioma espanhol é matéria obrigatória, tão importante quanto o português. Se a gente tem uma necessidade de falar com uma pessoa boliviana, eu preciso saber. Tem que falar espanhol. Tem que saber falar, senão não dá certo. O inglês, para vocês, também não seria importante? É importante, mas... o espanhol é mais. É mais. Em qualquer roda de conversa, o sotaque espanhol prevalece até entre os brasileiros. Aqui em Bolívia ou em Brasília. Uma rotina. A senhora é brasileira. Mas por que tem esse sotaque espanhol assim? É só a convivência lá com os bolivianos? Não, se aqui tem muito... Tem muito que fala assim que tem que falar também. O domínio das duas línguas só não resolve mesmo os casos de polícia. Nos últimos cinco anos, o delegado não prendeu ninguém por homicídio. A última ocorrência foi há três meses. Um valentão que bateu na mulher passou uma noite na cadeia. E a mulher vem tirar ele depois? Ela vem pedir para soltar. E a gente solta. Vem arrependido? É, vem arrependido, chorando, pedindo que já está bom, que as pancadas não estão doendo mais, que já passou. Que ele prometeu que não vai fazer mais. Aí volta para casa. Aí vai para casa, duas de mel, né? Em surpresa, mulher que bate no marido também dorme na cadeia. E aí? O marido vem depois? Depois, no outro dia, vem pedir para soltar a mulher para cozinhar o feijão, né? Aí vai para casa, o delegado solta. Os rios, os animais, a floresta. Nessa terra de tanta riqueza, o homem não pode esquecer que a natureza é o bem mais precioso da vida. O que é 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 Para e vejo.